Águia, eu quero falar de águia hoje, e aqui eu estou diante de águias, olha, a águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos, mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão muito séria e difícil. Nesta idade ela está numa espécie de fim de linha. As unhas, antes cumpridas e flexíveis, agora não conseguem mais agarrar suas presas, fonte de seu alimento. O bico, elegante, alongado e pontiagudo, agora se curva excessivamente contra o peito. As asas estão envelhecidas e pesadas pela grossura das pernas. Voar passou a ser tão difícil e penoso. A águia, nesse momento, só tem duas alternativas. Morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico no paredão, até conseguir arrancá-lo, à custa de imensa dor. Depois de arrancá-lo, espera nascer um novo bico, que será usado para arrancar suas velhas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar suas velhas penas. Somente após cinco meses é que saem então para o famoso voo da renovação e para viver mais 30 anos. Muitas vezes não entendemos, mas a vida, às vezes, nos força a aprendermos a ser águias. Passamos por uma situação muito difícil. É o doloroso processo de renovação. Uma doença, um desemprego, uma difícil perda. Às vezes enfrentamos algo que parece ser o nosso fim, até que entendemos que o fim era apenas o começo. Um impulso para que reconstruamos a nova vida. Um impulso para o importante voo, que nos dará a segunda chance de nossa vida. Escolha enfrentar como a águia o tal doloroso processo de renovação. Tá bom? E você vai ser uma nova águia que vai poder viver mais 30, 40, 50, 100 anos. O Bancada Piauí de hoje fica por aqui. Boa tarde e até amanhã.